O que é o Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura? E eu fui e a gente bolou muita coisa junto e infelizmente eu fico até arrepiado aqui porque com vez ele veio a falecer. E em relação também ao ponto de cultura que deu uma alavancada no projeto cultural Tibone, que foi um momento histórico para a gente, importante. E eu vi que depois o ponto de cultura andou meio complicado, mas eu peço até para o ministro. E queria fazer um agradecimento para eu estar aqui hoje nesse momento não reconhecido como açougueiro, mas como agitador cultural, uma parceira importantíssima para a gente que tem cinco anos de parceria que é a Petrobras. A Petrobras entendeu esse projeto e a gente chegou ao patamar que chegou hoje graças à parceria a Petrobras. Gostaria de estar dizendo isso, a mesma coisa do Ministério da Cultura, com essas dificuldades. E ontem eu tive um papo muito democrático aí com o secretário de Cultura, até fazendo aí minhas lamentações. mas eu espero que o ano que vem seja melhor e só tenho a agradecer bastante e a gente continua trabalhando muito. Eu vejo muito o governo, às vezes, falando das tremendas dificuldades. Eu sempre digo uma referência que eu tenho, uma experiência maravilhosa, ainda é a Comuna de Paris de 1871, que é uma experiência que vale a pena ser lida e como se enfrentar as dificuldades e entrar para a história. Então, eu queria muito agradecer esse momento e só me sinto honrado e homenageado aqui por esse momento tão importante de você, que é um grande batalhador e espero que a Petrobras continue a ter essa sensibilidade e nos apoiando, que a gente, com certeza, chegaremos ao longo. Então, eu queria agradecer a todos e, principalmente, você pela lembrança desse humilde açougueiro aí, que tanto gosta de cultura e de arte e eu acredito que você só pode transformar um país através da arte. É isso que eu procuro fazer.